Saudações, eu sou o Mochileiro Ancião e esse é o vídeo build da Kaisa, como atiradora. A Kaisa tá tendo muitas builds interessantes nessa pré-temporada, mas eu vou trazer a build que tá mais dando certo pra ela aí pra vocês. Então chega junto comigo, vamos lá. Primeira runa pra ela, primeira grande runa pra ela é a chuva de lâminas, que combina bastante com sua passiva, que depois de bater 4 vezes vai dar aquele dano explosivo bagaçante, né? Então dando muito bom, chuva de lâminas é a melhor runa pra ela aí no momento, tá? Então aproveita, porque vai dar velocidade de ataque extra nos 3 primeiros golpes depois de você bater um campeão, que é delícia ali pra passiva, né? Gosto de sangue vai te dar cura, depois que você acerta um campeão, isso é muito bom, principalmente no começo do jogo, onde você vai se manter ali, tá? Globos Oculares vai te dar mais dano quando você pega um abate e uma assistência, isso no decorrer do jogo também vai aumentar seu dano. E Caça Vorais, que vai te dar vampirismo universal pra cada stack acúmulo que você pega depois de um abate e uma assistência, chegando até um máximo aí de 7%, tá massa, né? Ai, ai, 7%, isso já é ótimo, né? Vamos lá, cara, essas runas a gente buga às vezes, mas, perdão. Então essas são as runas, chuva de lâminas, gosto, globo, caça, e na secundária a gente vai usar precisão com lenda espontaneidade, que vai dar velocidade de ataque, e triunfo, que vai te dar bônus de ouro e recuperar um pouco de vida depois de um abate e uma assistência, que pode te salvar ali, principalmente se tiver assassino, etc, no outro time, tá? Então te salva de ignite também, é muito bom. A gente tem aqui nos atributos ataque, vai ser velocidade de ataque, inflex, força adaptativa, e em defesa você vai variar. Geralmente a gente pega a armadura, porque todo mundo dá auto-ataque, né? Ataque básico, e você geralmente vai pra cá. Se você tá jogando contra dois magos, que tá virando moda hoje na botlane, né? Tipo Swain Cera, ou Sona Cera, Swain Ziggs, né? Vem alguns ADCs AP aí, você pode colocar resistência mágica, tá? Então ou você vai de armadura, ou você vai de resistência mágica. Ou se você quiser, você pode até pôr vida. Eu não recomendo muito a vida, porque tem um dos nossos itens que pode ser colocado na caixa, que aumenta o dano contra campeões e tem mais vida que você. Então se você colocar essa runa às vezes, você não causa mais dano em alguém. Então presta bastante atenção, nós vamos aí de defesa armadura ou defesa resistência mágica, tá bom? Vamos pros itens, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá aumentando o negócio, né? Então é o seguinte, Kaisa vai usar a batedora ou lâmina de Dora, pra começar o jogo, tá? Poção de vida e sentinela. A galera, tem uma galerinha aí que tá fazendo Lágrima da Deusa. Mas as estatísticas provam que Lágrima da Deusa, Manamune, não vem sendo tão eficiente pra Kaisa, tá? Então a batedora, se você ver que a lane vai ser mais tranquila, se você ver que tem mais pressão, etc. Tá jogando contra um Ezreal, tá jogando contra o campeão Vayne, que não tem uma pressão muito forte no começo do jogo. A batedora é de boa, tá? Se não, lâmina de Dora, porque vai te dar mais vida ali, né? Jogando contra a Leona, campeões de All-Win, Trash, essas coisas. Se você ter mais vida, pode te salvar também. A poção de vida e a totem, auto-explicativo. Nos principais itens pra Kaisa, a gente vai rushar o Mata Kraken. Eu, particularmente, acho esse item horrível. Mas pra ela funciona. E é melhor até que os outros. Porque ela dá velocidade de ataque. E o que vai ser muito bom. A velocidade de ataque do Mítico. Então lá, quando chegar no final do jogo, ela vai estar muito forte. Ah, Max, eu quero fazer ela mais defensiva. Substituir o Mata Kraken pro Arca Escudo. Só que não tá tão eficiente o Arca Escudo quanto o Mata Kraken. Aí, porque a gente vai fazer uma build mais on-hit, às vezes. Vai pegar o Mata Kraken. Vai pegar a Botina. E aí, Furacão de Hunan. O Furacão de Hunan vai ajudar você com velocidade de ataque. Mais ataques ali em área. Limpa a lane mais fácil. Farma mais rápido. Então é um ótimo item pra gente já pegar também. Aplicar mais marcas de passiva, etc. Gravas o Berserker pra completar. Então mais velocidade de ataque ainda. Você fechando esses três itens. Você já pega a passiva evoluída do Q e do E. Tá? Então você já fica invisível e causa mais dano. Na verdade, não, né? Não dá, sim. Aqui dá 65 de dano de ataque. Aqui dá 25. E mais o danozinho que você tem aqui da runa. Você consegue 100 de DDA. E aí você consegue acumular o Q e o E pra evoluir. Então por isso que esse start é muito forte pra ela. Tá? De quarto, quinto e sexto item a gente tem algumas variações. Beleza? Mas a mais comum é pegar ou a Daga Navore ou o Gumi do Infinito. Tá? E aqui a gente tem uma semelhança na taxa de vitória. Entre esses dois itens no quarto item. Beleza? A Navore, ela vai te permitir que você use mais skills. Que você fique invisível mais vezes. Que você use seu Q mais vezes. Etc. E a Gumi do Infinito vai aumentar seu dano bruto. Tá? Principalmente no ataque básico. Você já vai ter aqui 20, 30, 60% de chance de acerto crítico. Então é um negócio que é muito legal. O outro item que eu não coloquei aqui, mas que você pode vir a colocar de quarto item. É a Dente de Nashor. Fica meio fora da casinha pra build. Mas funciona. Por quê? Porque ela dá 100% de poder de habilidade. E dá o passivo também que vai aumentar o dano ali no ataque básico. Que vai combar ali com o Hunan, com as suas velocidades de ataque, etc. E vai evoluir o seu W só de fazer esse item. Porque dá 100% de poder de habilidade. Então, às vezes, se tiver faltando dano mágico no seu time, essa Dente de Nashor pode entrar de quarto item. Tá? Às vezes pode entrar aqui de quarto item. De quinto, quarto item. Posso fazer a Quarta Cura? Se você tá jogando contra um campeão, tipo Soraka, tem os caras fazendo arco escudo lá, que tá muito famoso. Tá fazendo sedenta. Tá jogando contra Yasione, que só faz arco escudo e sedenta. Pega a chamada do Carrasco já de começo do jogo. E aí, no quarto item, você evolui pra lembrete mortal. Tá? Então isso pode ser bom também. De quinto item, a gente pode ter aqui Lembranças do Lorde Dominic. Se você estiver jogando contra tanques. Dois tanques, pelo menos. Tá? Vai te dar penetração de armadura e mais dano contra campeões que tem mais vida que você. Por isso que a gente não pegou aquela runa de vida lá nas runas. Tá? Sedenta por Sangue vem como opção excelente pra defesa. Então, se você tá tendo duelo. Sabe aqui quando você tá lutando e... Se você tivesse um pouquinho mais de vida, você ganhava a luta. Tá? Então a sedenta faz isso. Ela te dá aquele escudo no começo, antes da luta começar. E o roubo de vida é muito grande. 20% do dano que você causa com a build dessa aqui é muito legal. Principalmente se você fez a Gumi do Infinito antes. Então ela comba melhor com a sedenta por Sangue. Beleza? A Navore nem tanto. Mas a Gumi do Infinito vai sedenta mesmo. E pra fechar a build, a gente tem dois itens defensivos. A gente tem Anjo do Guardião. Anjo do Guardião é um item que dá dano e armadura. Então se você estiver jogando contra muito campeão de dano físico do outro lado, essa armadura extra pode ajudar. E, claro, se você estiver contra um assassino, Zed, Rengar, Talon, etc. Chaco. O Anjo do Guardião também pode te ajudar. Porque esses caras, geralmente, eles tentam assassinar alguém e acabou. Eles não vão mais ter muito recurso na teamfight. Então o Anjo do Guardião pode ser um item chave ali pra terminar o jogo. Principalmente antes de uma luta de barra ou alguma coisa assim. E a Cimitarra Mercurial é um item que vai vir contra alguns campeões específicos também que causam o stunlock na Kaisa. Você não vai jogar muito na frente pra tomar tudo. Mas se você tomar, você vai estar prevenido porque aí você não vai morrer. Eu estou jogando contra Malzahar, estou jogando contra Skarner, estou jogando contra, vamos supor aí, a Sejuane, que vai chegar por trás. É uma coisa meio difícil. Mas algumas campeões, a Mumu, né? Então pra você fugir, fica legal. Timo, né? Às vezes tem um Timo pistola aí. Então você consegue sair dos venenos, etc. Também. E tirar a cegueira. Ok. Então esses são os itens pra ela, tá? Então fica meio variado, quarto, quinto item. Ah, Max, eu quero um item pra me fazer todo o jogo, tá? Recomendado então, Gumi, Sedenta, GA. Pode fazer, tá? Ou Gumi, Sedenta e, lembrando se o Lorde Dominic tiver um tanque no outro time. Isso aí é safe pra caramba de fazer. Os outros você tem que ter uma dominância melhor que um campeão, mas são itens ultra viáveis também. Beleza? Então esse aqui foi o vídeo build da Kaisa. Espero que tenham gostado aí. Dei uma explicadinha nas habilidades, melhores runes, etc. E não esquece de deixar também no vídeo qual campeão vocês querem pro próximo build. Tem muita gente me pedindo Katelyn. Eu acho que eu vou trazer Katelyn. Mas fica a critério de vocês. Comenta aí. Tamo junto. Deixa o like. Compartilha. Tem live todo dia de segunda a sábado a partir das 19 horas. Tem até torneio rolando na page. Então dá uma olhadinha lá também. Valeu. Tchau.